Neste vídeo, vamos falar sobre a violação do túmulo da Beata Maria de Araújo e o que se foi feito para tentar recuperá-lo. Este caso aconteceu há quase 100 anos atrás. No entanto, parecem existir mais perguntas que respostas. Sempre gostamos de frisar que estes vídeos são baseados em documentações históricas e passam pelo crivo de historiadores, historiadoras, pesquisadores e pesquisadoras, pois o maior intuito deste canal é levar conteúdo da mais alta qualidade para você. Todas as referências do vídeo estão na descrição para você consultar e comparar fontes. Então, se já nos acompanha, deixe seu like. Se não, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Eu sou o Alisson Flor. E eu, Caêvora. Sejam bem-vindos ao canal Cangeiros. Agora, sem mais delongas, vamos nos aprofundar sobre o sumiço do corpo daquela que marcou a história no Nordeste e que, por muitas décadas, ficou no anonimato. Era a madrugada do dia 22 de outubro de 1930. Algumas pessoas entraram pela porta lateral da capela. Em Sordina, quebraram a parede do jazigo. E, após isso, os restos mortais da Beata Maria de Araújo, que lá estavam sepultados, tornam-se um grande mistério. Juazeiro do Norte, nesse período, estava passando por aquele processo de uma cidade em que estava em plena efervescência de uma revolução, a Revolução de 1930. Inclusive, forças federais estavam na cidade. Esse fato de ter acontecido a violação do túnel se deu num momento também em que a diocese do Crato estava vacante. Ou seja, o bispo anterior, Dom Quintino, havia morrido. E o bispo posterior ainda não havia assumido. E quem era que estava responsável aqui no Juazeiro? Era o padre, o monsenhor José Alves de Lima, né? Então, o José Alves de Lima, parou-se da cidade, permitiu que o túmulo fosse violado. O padre Cícero recebe pela manhã a notícia de que estava acontecendo na Capela do Socorro a violação do túmulo da Beata Maria de Araújo. Um único túmulo que foi violado dentro da Capela do Socorro. Assim que ele toma conhecimento, ele intervém, mas já era tarde. É provável que a intervenção tenha sido iniciada ainda, talvez, no período da madrugada. Haja vista que o padre Cícero tomou conhecimento logo pela manhã, os relatos biográficos do padre Cícero não dão conta de que ele era um homem que acordava muito cedo. Desde esse dia, até hoje, não se sabe do paradeiro dos seus restos mortais. Mas por que fizeram isso com o túmulo? Quem foi a Beata? E o que ela fez para merecer tamanho desrespeito? Bom, associar um crime à vítima é um tanto injusto. A Beata não fez nada que a pusesse como o réu de um crime. De acordo com boa parte dos historiadores, a Beata foi em vida uma mulher devota ao Sagrado Coração de Jesus, obediente ao padre Cícero e sempre vivia em oração. Vamos voltar há alguns anos e dar uma espincelada sobre o ocorrido em 1º de março de 1889, que a pôs em um acontecimento extraordinário no pequeno povoado de Juazeiro. A Beata foi o protagonista de um milagre que aconteceu, não só uma vez, mas centenas de vezes, na presença de pessoas leigas, padres e teólogos da Igreja Católica. Na Semana Santa de 1889, o padre Cícero Romão Batista, o sacerdote, capelão do lugarejo, num momento noturno na capelinha, reunido com confrarias religiosas, Rezava para que as graças do céu não permitissem que aquele ano fosse um ano onde se repetia o grande martírio, o grande sofrimento da seca. E nesse momento da comunhão à Beata, Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, mais conhecida como Maria de Araújo, aconteceu o que se logo denominou de milagre. A hóstia se transformava em sangue. Se você quer saber mais sobre o conhecido milagre da hóstia, deixe nos comentários pedindo que a gente faça um vídeo a respeito. Obviamente, este caso ganhou repercussão a nível nacional e internacional, chegando até Roma. No entanto, devido a divergências teológicas, o caso não foi aceito pela Santa Sé. E dentro da própria Igreja, haviam aqueles que acreditavam e aqueles que não. Em algumas cartas escritas pelo ex-reitor do Seminário de Prainhante, Pierre Auguste Avelier, ele desacreditava que qualquer milagre do tipo poderia acontecer em território brasileiro. Pois, de acordo com as suas palavras, Nosso Senhor não iria deixar a Europa para fazer milagres no Brasil. Isso foi objeto de questionamento pela Igreja. Vieram para cá figuras ilustradas do clero, padres designados pelo então bispo diocesano, diocese do Estado do Ceará. E essa verificação foi feita em dois estágios, em dois momentos. No primeiro momento, toda a verificação pareceu comprovar que efetivamente era um fato miraculoso. No entanto, o diocesano não aceitou esse fato. Foi nomeada uma outra comissão que, mais sumariamente, terminou por concluir que o fato era um fato fraudulento. A participação das mulheres em qualquer evento eclesial não era bem vista, devido a uma misoginia latente de um sertão marcado pelo patriarcado, que as destinava a atividades nas casas de caridade. Acrescente a isso que a Beata era uma mulher analfabeta, negra e descendente de ex-escravizados e indígenas, dificultando ainda mais uma possível aprovação clerical e social nos milagres. Quando os milagres aconteciam, eram como o uso de paninhos para a Beata, pois era comum que se jorrasse muito sangue para fora de sua boca. Foi exigido pelo bispo do Ceará da época, Dom Joaquim, que os paninhos manchados de sangue fossem queimados e qualquer menção ao nome da Beata poderia ocasionar na ex-comunhão. Algumas sanções vieram como restrições e proibições, não só para o Padre Cícero, mas também para a Beata Maria e outras beatas envolvidas. O Padre Cícero teve suas ordens suspensas. Ele faleceu, portanto, sem ter vivido essa graça, daquilo que ele mais desejou na vida, que era o seu reingresso no ministério para cuidar desse povo. Como forma de protesto às proibições, populares assinaram um documento em que pediam o cancelamento de tais decisões. No meio dos nomes, haviam cinco assinaturas de mulheres, e isto deixou o bispo furioso. Se querem apelar, não metam mulheres no meio. Isso é ridículo. Pois mulheres conhecem teologia a ponto de discutir com o bispo. Aperem a padres, levem o negócio a Roma. Eu não vou lhe tolher os passos, mas sejam prudentes. Não haja escândalos contra a autoridade de Ocesana. Diante deste breve relato, é possível compreender que por trás de uma simples Beata, haviam pessoas que desejavam que sua imagem associada ao milagre fosse apagada de qualquer forma, tanto pelo clero, por políticos e parte da população. Para nós, povo negro, sempre foi negativo. Foi negado ser. E as mulheres, que é quem faz o repasse, essas mais ainda. E pensar no corpo negro, sagrado, sacralizado, aí é que é negado ele. Ao mesmo tempo, não conhece a história do Ceará, não conhece a história do Juazeiro, não sabe os motivos que teve uma guerra de 14. Quer dizer, não conhece a sua história. E muito menos conhece a história da Beata Marinha de Araújo. Então, se você sair da comunidade do João Cabral aqui, e conversar com as pessoas, a maioria não vai conhecer. Confunde muitas vezes a Beata Marinha de Araújo com a Beata Mocinha. Essa história, infelizmente, a igreja conseguiu apagar. A intenção de se apagar o nome da Beata já vem de muito tempo, antes e depois de seu falecimento. Tanto é que quando ela veio a falecer em 17 de janeiro de 1914, pouco se divulgou sobre sua morte. Há um pequeno texto na página 77 do Livro de Óbitos da Santa Sé Catedral do Crato, que diz o seguinte. Aos 17 dias do mês de janeiro de 1914, nesta vila de Juazeiro, Freguesia do Crato, Estado do Ceará, faleceu Maria de Araújo. Em outros assentos sobre outras mortes, na mesma página, há mais detalhes sobre os cadáveres. No entanto, sobre a Beata, há um espaço vazio que parecia estar esperando ser preenchido. No entanto, isso nunca aconteceu. Também não há autoria de quem fez o texto, embora a página seja rubricada pelo padre Antônio Jataíde Souza. Veja que há um assento de óbito, e ele é tão sumário que não diz nem a causa mortes. Isso já era parte, sem dúvida, daquilo que cabia até mesmo à autoridade eclesiástica apagar completamente a memória de uma pessoa como essa. A Beata faleceu no dia 17 e foi sepultada no dia 18. Fizemos o vídeo só sobre sua morte e você pode ver em nosso canal. Voltemos ao dia de seu sepultamento. O padre Cícero sempre esteve presente nos acontecimentos da Beata de perto. Com sua morte, não foi diferente. Temos aqui um relato de Amália Xavier no livro O padre Cícero que conheci. Este foi o local onde seu corpo foi depositado, num jazigo simples, sem arranjo. Ela é sepultada na lateral da igreja de Nossa Senhora do Senhor Pé-de-Socorro, e é construído um túmulo, um túmulo em alto relevo. A Beata Maria de Araújo foi a quinta pessoa a ser sepultada no interior daquele templo. Dentro da capela, nós tínhamos Dona Hermínia Marques Louvê, cidadã de Jardim, que aqui residia. E que, cumprindo promessa ao padre Cícero, havia prometido a construção da capela do cemitério novo. Para além de Dona Hermínia, foram sepultadas na capela a mãe do padre Cícero e do Dona Quino, suas duas irmãs, por fim, a Beata Maria de Araújo. Somente em 1934 é que a capela iria receber um novo sepultamento, dessa vez do padre Cícero Romão Batista. Somente dois deles nós sabemos onde estão, assim com precisão. E os outros são em locais que não sabemos exatamente. Poderia ter uma pequena lápide, cada um deles, ou uma lápide única, referindo, indicando e tal. O jazigo foi construído com paredes duplas de tijolos, de forma retangular. Ele tinha uma altura de um metro aproximadamente, e tendo uma conformação de uma em que caberia o caixão. Com uma largura de 60 centímetros e cerca de 2 metros de comprimento. Ele tinha ao fundo um poço para servir de depósito de ossário, com a decomposição do corpo. Logo abaixo de um travejamento, portanto, fundo falso de traves, que se supõe que tenha sido de madeira. Deste modo, pela vinculação da construção à parede interna da fechada da capela, a abertura de uma para o suportamento estava para o lado de dentro da capela. O poço é coberto com uma espécie de gradeamento, de madeira mesmo, um afastamento, para que, com a decomposição, aquilo que vai se decompondo, vai passando através desse gradeamento, e entra no fosso, onde aquilo se completa a sua deterioração. Porque o corpo, com o tempo, se decompõe completamente, menos os ossos. Os ossos são minerais, estrutura orgânica, mas com minerais, que não é possível a sua degradação microbiana, como é o caso da carne, da pele, dos tecidos e tal. Depois de entrarem na capela, algumas pessoas quebraram o túmulo da beata, e não se sabe que destino deram ao seu corpo. O ato foi tão silencioso, que nem o zelador do cemitério, seu Ildebrando Oliveira, tomou conhecimento do caso na hora. Eles estavam a mando do vigário de Juazeiro da época, o Monsenhor José Alves de Lima. Mas por que ele fez isso? O padre Cícero, que não soube previamente do caso, logo que soube de ocorrido, se sentiu contrariado, e mandou registrar no símbolo do cartório algumas notas informativas, assinadas por algumas testemunhas, por ele mesmo convidadas. O documento foi oficialmente registrado em cartório em 3 de dezembro de 1930, 42 dias depois do ocorrido. Foram chamados para testemunhar José Gerardo da Cruz, João Cândido Fontes, Peluso Corrêa de Macedo e José Ferreira de Menezes. Em 1930, o padre Cícero estava ainda há 4 anos do seu falecimento, portanto um homem lúcido, ele, através do seu advogado, o Rábula José Ferreira de Menezes, protocolou no cartório do segundo ofício o protesto dele. Neste protesto, constam que foram encontrados escapulares de Nossa Senhora das Dores, do Carmo e da Paixão, um pedaço de crânio com cabelo que foi guardado no depósito de vidro. O padre Cícero conseguiu reunir um potinho de vidro, que ele deixa registrado também em cartório, um potinho de vidro esse que nós também não temos conhecimento de qual destinação. Neste vidro devidamente lacrado, se acha tudo o que encontrou-se nos despojos mortais da beada Maria de Araújo, quando em 22 de outubro de 1930, seu túmulo foi aberto clandestinamente por ordens do Reverendíssimo, vigário dessa cidade, Monsenhor José Alves de Lima. É de conhecimento que a questão do túmulo e da posse do corpo era algo que era valorizado tanto na esfera religiosa como na esfera cível, de forma que era até mesmo punível e criminalizado esse processo. Então, além do vilipêndio de cadáver, você tem também a destruição daquele patrimônio de uma forma completamente arbitrária. A beada tinha família, ela tinha irmãos, ela tinha tios, esses tios, por sua vez, tinham sua descendência. Ela possuía pessoas que poderiam responder pelos seus elfos mortais. Nós estamos falando de 1930, mas já tínhamos o Código Civil de 1916, promulgado, já tínhamos o Código Penal, enfim, tudo. A gente vive num mundo muito violento. A indignação, cada vez menos capacidade de se indignar. Então, isso dificulta a compreensão da violência que foi quebrar aquele túmulo. Ninguém pode abrir um túmulo ao seu prazer. Então, há conveniência de se falar sobre esse fato utilizando o termo violação. O que é que leva a igreja a violar o túmulo e não dá uma notificação de onde estão os restos mortais? O primeiro motivo é da não aceitação do milagre. Você tem o milagre da hóstia como um grande fato motivador das romarias e que causou esse grande impacto em três forças. Essas três forças que se voltaram contra o Juazeiro do Norte. A primeira força é o próprio clero, a igreja oficial de Roma. O segundo grupo é o grupo político da elite política local da região do Cariri que vê Juazeiro se crescer e se tornar essas cidades emancipadas e potencialmente em crescimento e desenvolvimento. E o terceiro é essa elite latifundiária nordestina em que tinha essa mão de obra semi-escravizada ou até mesmo escravizada. Recentemente, a recém-abolição da escravatura e aí os negros eram livres e vinham para o Juazeiro atrás dessa terra prometida e aqui encontrava respaldo. Sou uma pessoa que luta pela reparação do crime cometido com a meata. O que foi cometido com a meata foi o crime. E como crime, quem cometeu esse crime merece ser punido. O que eu pessoalmente resisto em aceitar, especialmente no caso daqueles que dizem foi retirado de lá, então me diga como e por onde foi. Mas eu penso que era muita cara de pau que esse vigário, o Mons. José Alves de Lima, que eu conheci, que era um bonachão, uma figura ótima para se conversar. Ele não teria essa coragem porque todo mundo sabia que isso era crime. Não se faz uma reforma de jazil, mas não se mexe no interior dele onde estão os restos mortais de quem quer que seja. Então não se sabe se foi uma atitude do padre José Alves, se foi ele que resolveu por conta própria ou se houve uma ordem superior. Não existe documento. Na diocese não existe documento sobre esse fato. Dom Francisco era um bispo notável, um homem extraordinário. Eu não acredito que Dom Francisco possa ter instruído o vigário do Juazeiro para tirar o corpo, principalmente porque ele não tiraria um corpo inteiro, ele tiraria restos. E não era ele que estava lá. Eram serviçais que iam fazer isso com o quê? Da forma mais indigna possível. Que é juntar isso com colher de pedreiro e principalmente para levar para onde? Para cometer um segundo crime que é colocar em local incerto. E a nossa pergunta é essa, né? Por que a igreja não se manifestou até hoje sobre por que mandou destruir? E onde estão os restos mortais? Por que é que não se registrou? Ou até no momento em que essa igreja toma de fato consciência desse fato? Por que é que ela não se manifestou? Então essa resposta ainda não temos. Mas tem uma coisa que é bem interessante também. Eu pesquiso na imprensa, né? E eu tenho um acervo muito grande de matérias coletadas na imprensa. Não encontrei, pelo menos, uma menção à violação do túnel. A imprensa não divulgou, pelo menos nos jornais que eu tive acesso através da hemeroteca, da Biblioteca Nacional e de jornais que eu pesquisei lá na Biblioteca do Ceará, não tem menção à morte dela, né? E não tem menção à violação desse túmulo da Beata. Não tem. Por que o vigário José Alves tomou tal decisão? Uma suposta explicação era que a capela estava prestes a finalmente receber a bênção do segundo bispo do Crado, Dom Francisco de Assis Pires, e o vigário queria preparar a capela para tal evento. Ela ficou pronta em 1908 e nunca foi benta. Ficou muitos anos para ser benta. Ora, no rito católico, evidentemente, que um templo precisa ser consagrado. Somente em 1930, destina para a capela do Socorro um capelão que ficasse por ela responsável. Antes disso, tinha ficado na responsabilidade do Padre Cícero. E aí surge, inclusive, a figura do Beato Roque Pinto Miranda, que foi, durante mais de duas décadas, o grande responsável por tomar de conta da capela denunciada do Perpétuo Socorro. Essa consagração, ela só veio a acontecer em 1932. Veja só, a igreja demorou 24 anos para ser benta. Deixando as motivações do vigário de lado ou de qualquer outra autoridade de que tenha partido a ordem de retirar o túmulo, temos duas incógnitas aí a serem pensadas. Uma é onde se encontra os restos mortais que sumiram após a destruição do túmulo a pedido do vigário. Outra é onde se encontra esta urna de vidro com um pedaço de crânio e escapulares, recolhidos pelo Padre Cícero. Eles quebraram tudo, tiraram a parte de cima, viram o que estava acima das traves, recolheram para a urna de vidro e o resto foi fechado e foi passado cimento e o piso foi nivelado. Então o Padre Cícero só encontra restos do caixão, pequenos restos mortais que foram colocados no vidro e que tem rumo ignorado. Sabendo do acontecido, o Padre Cícero chama rapidamente o interventor municipal, o farmacêutico José Geraldo da Cruz, para conjuntamente com o fotógrafo João Cândido e Fontes acompanhem o ato investigativo onde encontraram os restos de crânio e escapulários. Alguns anos atrás, em dois locais na Europa, onde eu vi o corpo incorrupto de dois santos. Por que não imaginar também uma coisa dessa raríssima, talvez impossível de acontecer no Juazeiro e muito menos com o Maria de Araújo? Por que levaram para lá uma urna de vidro? Então havia um mínimo de respeito de que alguma coisa dali fosse apanhada e guardada. Por quê? De repente, era uma grande surpresa. Tinha fotógrafo, tinha outras pessoas como testemunha e nunca houve qualquer vazamento de uma informação estranha no sentido de que de fato isso foi feito. Mas eu acho que Maria de Araújo e os seus restos mortais estão lá. Apenas aquilo que não tinha caído ainda, aquilo foi retirado e posto nessa chamada urna. Pode ser resolvido muito facilmente. Até mesmo sem precisar abrir. Basta utilizar equipamentos eletrônicos capazes de fazer como a polícia faz. Quando tem alguma denúncia sobre o desaparecimento de um corpo de alguém, ela usa equipamentos que às vezes vão localizar debaixo de material como cimento, cerâmica, madeira, todo tipo de coisa que possa esconder um corpo. Afinal, o que é que existe no fundo do poço? Não é? Assim como o paradeiro dos restos mortais da Beata, outras coisas também são permeadas de mistérios. Se havia a presença de um fotógrafo como testemunha, por que nunca se soube do paradeiro das fotografias que possivelmente ele tenha tirado no dia? Onde estão as fotografias da destruição do túnel da Beata Maria de Araújo? A gente tudo contou. eu nunca tive acesso a esse material. Não sei do paradeiro dele, não sei em qual acervo ele possa estar. Se ele ainda existe, também não posso afirmar. O que de fato nós sabemos é que o Patrício registra em cartório perante o funcionário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará com fé pública que havia feito as fotografias necessárias para registrar o processo. Eu conheci minha bisavô que saia de saco de descansação em Pernambuco, em Romaria, ela não saia só porque nós não andamos só, para vir ao túmulo do padre Cícero e logicamente ao túmulo da Beata. Se o túmulo foi derrubado, é porque existia a devoção ao túmulo. É porque havia ali algum ato religioso por parte dos romeiros e das romeiras que incomodava a igreja. A Beata Maria de Araújo já era vista com áries de santidade na época da morte dela. A vitória de Juazeiro na guerra de 1914 é atribuída à morte da Beata Maria de Araújo pelas pessoas da época. Essa revolução de 1914, o grupo político do Patrício, liderado por Flório, combateu o grupo político do governador do Estado, o Franco Rabelo. A Beata, no seu sacrifício, ela diz eu vou dar a vida para que Juazeiro ganhe a guerra. Ela morre em plena revolução de 1914 e o Patrício faz o sepultamento de uma ilustre cidadã juazeirense. Então, aquele túmulo passa a ser um local de grande veneração por dois motivos. Primeiro, por ser uma heroína de guerra e por ali também está a Santa do Milagre. Era um momento de muita fé e de muita celebração. Ali na minha família com aquele povo. Nós somos muitos com o nosso povo de saber que tínhamos uma santa migra. Somente nas últimas décadas foi que o nome da Beata pôde vir à tona mediante a luta de historiadores, artistas e movimentos populares que buscam resgatar a sua importância. Na década de 80, quando se aproximou o centenário dos milagres, ela começa a reaparecer na imprensa, inclusive a Universidade Regional do Cariri através do IPESC, que é o Instituto de Pesquisa José Marrocos, que é um instituto criado pela Universidade, fez esse simpósio. A fala do padre Murilo, do Monsenhor Murilo, fez na abertura do simpósio, onde ele traz essa discussão da necessidade de se discutir sobre a Beata, sobre essa questão da hóstia. O fim do silêncio sobre o milagre de Juazeiro. E eu acho essa daqui muito interessante, que é do Diário do Nordeste, de 89, que diz Religiosidade Popular, o debate científico. A figura do Jazeiro Perpétuo, ela se coloca da forma como está posto, por exemplo, o túmulo do padre Cícero. É um túmulo em que não houve novos sepultamentos e que está preservado o direito da permanência daqueles restos mortais naquele local. E eu não enxergo a biografia da Beata Maria de Araújo como uma biografia menor que não merecesse a presença do Jazeiro Perpétuo, a instituição do Jazeiro Perpétuo para os restos mortais dela. Na esfera municipal, a gente já aprovou a lei do dia do milagre, que reconhece o dia 1º de março como o dia do milagre. A gente já aprovou a lei que reconhece a imagem da Beata Maria de Araújo a látua para o incesto nas repartições públicas, mas a gente teve agora a aprovação de uma lei estadual, reconhecendo o dia 24 de maio como o dia da Beata Maria de Araújo no calendário estadual. E tem outros projetos de lei de nível municipal que a gente reivindica, como também a prefeitura, reativar o túmulo da Beata, ainda que não tenha o corpo, mas de forma simbólica. Por exemplo, a sociedade seria capaz de fazer isso? Seria. A sociedade vai perante o Ministério Público e apresenta um motivo. E ao lado do motivo, a respectiva petição. Esse papel, o documento, para mim, é muito importante. é a primeira consagração solene que aconteceu na cidade de José do Norte, no Memorial Padre Cícero. Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo, recebe essa flor, mãe de todo amor. Ó digna, digna Maria, faz-lhe que no céu possamos, sem véu, te contemplar algum dia. cantar com alegria o teu amor, o teu amor em celeste harmonia. Mas em 2014, que foi o centenário da morte da Beata, fizemos um andor, foi feito um andor da Beata, a gente deu uma volta ali pela praça da igreja de Nossa Senhora para o Pepe de Socorro. E foi feito também na ocasião aquele túmulo simbólico, a restauração que já tinha sido feita em 89. Foi feita novamente a restauração ali, colocada a placa, sinalizando que ali tinha sido sepultada da Beata Maria de Araújo. Fizemos uma caminhada e bastante pessoas acreditavam o risado do seu Dodô, estava de Lúcia, os risados irmãos, o seu Nenho também estava presente, que saiu da Praça da Bíblia em direção à Capela de Nossa Senhora para o Pepe de Socorro e com uma faixa onde estão os restos mortais da Santa Beata Maria de Araújo. Esse quadro, que eu acho importante que ela esteja nos altares, na sala, é uma foto autêntica dela que foi restaurada pelo Francinaldo. Essa outra já foi uma criação de Francis da Xanadu. Acho que esse movimento de restauração, de rememoração da imagem da Beata, do que ela foi, da historiografia dela, eu acho muito importante isso aí. Que a gente possa colocar a nossa Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo o seu lugar por destaque. Nós do Candeeiros, assim como historiadores e historiadoras, movimentos de artistas e devotos da Beata, ansiemos um dia poder responder a estas questões. Silvigário da época, Monsenhor José Alves de Lima, permitiu que o jazigo da Beata fosse violado, os restos mortais foram retirados ou ainda permanecem ali, abaixo do chão da capela. Se a urna de vidro lacrada em que o padre Cícero relata que alguns dos restos mortais da Beata que ainda restavam foram depositados no momento da exumação, onde a urna foi guardada? Se o fotógrafo foi uma das testemunhas que o padre Cícero fez questão de convidar, onde estariam guardadas essas tais fotografias do dia do crime. Beata Maria de Araújo durante toda a sua vida foi devota a Jesus Cristo e manteve-se firme diante das imposições eclesiais e sociais. Mulher simples que intriga estudiosos, a cada dia cresce um número de fiéis e devotos, pessoas que desejam que um dia a sua memória seja restaurada. Esse bendito eu fiz para a Beata, inclusive quando eu canto nos lugares na Romaria, eu percebo que os romeiros gostam, que era assim, Nosso Pai, Bom Divino Jesus, bondoso, venha abençoar, Mãe das Dois, alumei o caminho, Nossa Santa Beata, onde está? Onde está? Onde está? Nossa Santa Beata, onde está? Um terrível acontecimento, seu altar foi destruído, seus restos mortais profanado, está em lugar desconhecido, onde está? Onde está? Nossa Santa Beata, onde está? Onde está? Onde está? Nossa Santa Beata, onde está? E se você chegou até aqui, não esquece de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. As referências para este vídeo se encontram na descrição logo abaixo. O texto foi feito por nós, do Candeeiros, e revisado pelos historiadores e historiadoras. Se você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aí embaixo. Fiquem nas graças do meu Padim e da Beata Maria de Araújo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho